Nesse vídeo o que a gente vai fazer é criar o nosso componente main input Bem tranquilo, bem feliz, da mesma forma que a gente fez com main label Só que com outras características visuais, então bora lá Então aqui dentro da parte visual, do nosso Figma A gente tem esse comportamento aqui no input Um fundo branco e uma borda bem preta, bem escura mesmo Então a gente vai pegar e fazer nesse esquema Pra criar o nosso componente eu vou começar pelo HTML igual a gente fez com o label A primeira coisa que eu vou fazer aqui é na parte inferior do nosso input Vou selecionar o primeiro input e depois eu vou dar um CTRL D E aí eu vou criar aqui o nosso class com main input Class, coloca aqui, main input, perfeito O nosso text area tem um comportamento visual igual Então eu também vou adicionar, repara aqui O input não está relacionado a tag input Isso é um comportamento visual, o input é de entrada de dado Então vai ser usado pra dar o input, pra dar a entrada de dado Por coincidência tem o mesmo nome da tag, beleza? Igual o label, o label poderia adicionar o label dentro de outro tipo de campo Um parágrafo que vai ter o mesmo comportamento visual Lembra que sempre que a gente está mexendo com um componente É baseado no comportamento visual do componente E não e sim na tag que está sendo usado, atribuído E a gente vai mudar agora esses comportamentos Então aqui a gente já tem isso aqui, fecha esse, fecha esse E aqui no nosso CSS eu vou criar um novo arquivo CSS do main-input.css Que é o arquivo CSS do nosso componente Então do nosso main-input, abrigode, abrigode, só pra já deixar aqui preparado Mas não podemos nos esquecer de importar o CSS aqui dentro da index Então eu vou importar aqui usando lá no topo, na linha 30, a tag link Tag link barra, CSS barra, perdão Components barra o nosso main Aí nesse caso aqui é o input E eu vou dar um enter, aí já tem um autocomplete A gente já salva, tá tudo legal Vou dar um ctrl b só pra assumir com a barra lateral Pra gente ter mais espaço pra fazer código E vou voltar ali no navegador e ver se a gente tem alguma alteração visual, né? Ó, nenhuma alteração visual por enquanto Mas a gente vai colocar as alterações visuais agora Primeira coisa que eu quero fazer é deixar o input com essa borda preta aqui, ó E sem arredondamento Se a gente dá uma reparada, existe um arredondamento por padrão no input dentro do Firefox Talvez no Chrome fique um pouco diferente, né? Mas no nosso caso, a gente quer deixar a borda aí na cor preta Então border, vamos ver o tamanho da borda, a espessura aqui no nosso Figma Vou deixar selecionado o input dentro da parte do spec A gente tem aqui, ó, 5px e é solid, né? Então 5px, solid, na cor preta, lasanha, 0, 0, 0 Isso aqui a gente já fez, a gente já sabe como funciona a borda aí especificamente, ó lá Já ficou legal, já ficou bacana Tanto o input quanto o outro input, quanto também o nosso message Agora o que a gente precisa ver é qual que é o tamanho da fonte que a gente vai aplicar aqui dentro Aí a gente vai ter que testar algumas coisas porque não foi colocado nenhum padrão aqui pelo design Eu vou tentar fazer praticamente com uns 30 aqui, ó Vamos ver se fica legal com uns 30px e escrever ali se vai ficar bacana, né? Eu vou definir aqui o nosso fonte, size, como 30px Vou salvar, voltar ali no navegador e dar um refresh, ó Aí já aumentou o tamanho do input por conta da fonte, ó Então se eu escrever já ficou bem atrativo, né? Mas será que o input tá no tamanho exato que foi planejado aqui? Então vamos dar uma olhada, ó Qual foi o tamanho da altura do input, ó É de 50 de altura Qual que é a altura que a gente tem aqui? Botão direito, inspecionar elemento, sempre dá o inspecionar, né? Deixa selecionado o input aqui, ó E você consegue ver que você tá com o input selecionado Aqui do lado direito, no dentro do Firefox Você tem aqui, ó, esse computed E um pouquinho mais pra baixo Não, mentira, layout mesmo E um pouquinho mais pra baixo Você tem a dimensão do input Ó, é quase 50 Tá vendo que tá aqui, ó A altura real dele é de 47 Então vamos aumentar isso Vamos deixar a altura real dele Então vamos colocar aqui um rate de 50px Salvou, volta ali no navegador Vamos dar um refresh Vamos ver se o 50 já tá correspondendo ali, ó Então vamos ver aqui, ó Opa, 61 61, por que ficou 61? Porque a gente tem os 50px da área de interna Mais um px de padding Que foi o browser que adicionou A gente vai remover esse padding, né? Esse padding é o navegador colocando pra gente A gente vai ter que remover lá no nosso reset E a gente tem aqui, ó 4.58 Um número bizarro Foi os 5px E aí o browser tá tentando dar uma marotada aí pra gente E os quase 5px aqui que a gente tem de borda Então eu vou mudar esse comportamento da caixa Porque o padrão da caixa É usar aqui o box size Como content box Que é esse comportamento de somar O padding mais a borda E mais a altura Dá pra definir a altura do elemento Ao invés de a gente fazer isso A gente muda aqui pra border box E aí o que vai mudar nesse comportamento? Ele vai pegar o 50px e deixar com uma altura real Realmente expressiva ali na tela E quando você colocar a altura de 50px O 5px não vai somar Não vai fazer crescer mais 5px de borda Na verdade o que vai acontecer É meio que uma subtração do que já existe de altura Que foi feito anteriormente Então sempre vai ser a altura do elemento O que você definir no rate Não tava sendo assim até então Olha como é verdade Se a gente der um refresh aqui 50, tá vendo? Então a nossa caixa tem 50 perfeitamente Beleza? Outra coisa que eu quero remover É esse padding lá no nosso reset Então eu vou abrir aqui Vou dar o Ctrl P Vou escrever reset.css Vou até o reset E no nosso input Eu vou tirar ali a margem Opa, a gente já tem um margin Ah, tem só um margin Eu quero um padding Ah, vou aqui usar aqui como já um padrão Já que a gente tá zerando a margem Eu vou zerar o padding também Do input e dos outros elementos aí Aí já fica um pouquinho mais fácil Vamos ver se já resolveu, né? Vai sumir aqui a coisa toda Então se a gente selecionar Agora não tem mais o padding ali Dando uma causada Mas ainda assim é interessante Eu ter um padding do lado esquerdo do input Tá vendo? Só mover um pouquinho pra esquerda Pra não ficar tão grudado Só do lado esquerdo Talvez um também do lado direito Então eu vou colocar do lado direito E do lado esquerdo do input Um padding Então eu vou colocar aqui Padding traço left Vou colocar aqui de 10px Acho que 10 é muito até 5px E um padding traço right Também de 5px Isso é um cuidado que eu tô tendo Com layout, né? Se você tem dúvida Sempre lembra Pergunta pro design Ó, tá vendo? Fica um pouquinho mais agradável Não tá tão grudado E quando chega no final Ele também não deixa grudar Tá vendo? Se você não colocar o 5px Ele vai ficar sempre grudado Então tem esses 5 pixels Que dá uma respirada, né? Deixa o layout um pouquinho mais respirado Se você achar que tem que ser um pouco mais Coloca um pouco mais Beleza? Outro comportamento Que a gente tem no input Aí a gente pode reparar Que ele ocupa A tela toda, né? Ele ocupa o máximo que dá E da sua largura, né? Dentro do container Que ele está Então a gente tem que fazer isso Vamos definir aqui A largura O idf De 100%, né? Ocupar 100% do pai Lembra que a porcentagem Que eu expliquei É que ele Quando você usa na largura E na altura A referência é o pai O elemento pai Nesse caso é o form E o form Como tá ocupando tudo Vai ocupar toda a tela Aí a gente já tem o comportamento ali Pra ficar um debaixo do outro Ó, que legal Beleza? Então a gente já tem a base aqui A base do nosso componente Já tá legal O nosso textar Você consegue mexer Com a altura dele aqui, né? O próprio usuário pode mexer Caso o usuário queira Mas a gente acha legal também De definir apenas Pro texte área Uma altura um pouco maior Mas isso a gente faz Em outro vídeo Nesse daqui é só isso mesmo A gente já conseguiu ali, ó Definir o nosso componente Marotamente, ó Você dá um refresh Vamos ver se tudo tá funcionando, ó Tudo funcionando Como esperado aqui na parte visual Ainda não tem o espaço Do lado direito E do lado esquerdo Em relação à tela Porque isso é a responsabilidade Do container Do nosso form de resolver Beleza? Não especificamente agora Do nosso input Então eu não vou mexer isso no input É melhor deixar o container Administrar isso, ó E se eu delimitar o container inteiro Nosso form inteiro Eu consigo delimitar o botão Texte área Esse input, esse input Então a gente resolve o problema De uma forma geral Em um único componente Então fica um pouco mais simples, né? De manter o código Eu não altero vários componentes Eu altero em um único só Beleza? Então é isso Esse foi o rolê Basicamente é esse o rolê Que a gente tinha que fazer Espero que você tenha gostado Valeu aí Brigadão E bora pro próximo vídeo 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 E bora pro próximo vídeo